. Ela não é pimentinha? É. E o osso dela lá no chão. É. Ela não pega o osso dela. Aí ele larga, vai pegar aquele e ela quer aquele. Ela quer o que ele pegar. Ó. É direto assim no museu também. Ela não dá sossego pra ele. E ele não liga. Tem hora que ele dá uma dura na ela e ele joga no chão, rola tudo. Enquanto não acabou o osso, quer ver? Pois é, ó. Agora ele pega o outro. Ele pega o outro e vai atrás dele, ó. É que agora sentiu o outro. Vira aí, ó. Mas a hora que ela perceber que ele tá com um... E aí, Calil. Tá gostoso o osso, Calil? Orelhada, ela parece que tá melhorando, né? Tchau. 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 Tchau.